Fala galera, tudo com vocês? Estou falando aqui com o jogador Geno, campeão da segunda Copa Verão, tornei o seu saque e palco mundial. Boa noite a todos. É um prazer, né? Estar aqui de novo nesse evento. No primeiro do ano passado, a gente foi consagrado campeão. E mais de uma vez, a gente saiu daqui com a vitória e é campeão de novo. Agora, os meus comentários com você, falando do partido, que a nova era do jogo, acabou a era para que foi e agora era a gente. Todo mundo sabe que teve um longo prazo que o Patrick mandou a história da cidade. E eu, como mais conhecido na cidade e na região do salto, do futebol de campo, estou levando a galera para o futebol, que é bom sempre ter um incentivo. Fala galera, mais uma vez, é campeão!